Você pode estar me ajudando usando o meu StarCode e é bem fácil você não pagar nada a mais por isso. Quando você for comprar qualquer tipo de valor de Robux no Roblox, não se esquece de usar o StarCode João. Pra confirmar é bem simples, é só você digitar o meu código igual tá aparecendo aí na tela, João, tudo minúsculo. Quando aparecer a minha fotinha escrito João Zones, você vai estar me ajudando. Ah, e tira aquela foto e me manda lá no Instagram pra eu te mandar aquele salve bolado. Bom, eu tinha falado pra vocês que eu ia farmar, né? Que eu ia upar. Eu iria me dedicar igual esta pessoa que tá ali, ó. Fazendo... Que isso, minha filha? Bom, acho que ela decidiu acordar. Mas, ó, hoje o negócio é o seguinte. Tô aqui pra mais um vídeo de Anime Fighters e, mano, vocês andam deixando bem triste, tá ligado? Vocês não andam assistindo os vídeos de Anime Fighters, mano. E tem que assistir porque o upar anda se dedicando pra caramba, velho. Eu ando muito jogando Anime Fighters e eu vou explicar isso pra vocês e mostrar o porquê. Bom, e isso tudo tá acontecendo por alguns motivos presentes neste mar belo de bonito de maravilhoso. Bom, o que tá acontecendo é o seguinte, mano. Eu andei girando pra caramba, eu andei farmando pra caramba. E, velho, vocês podem ver que hoje o meu Serious About Hero, que é o meu Saitama Sério com Strong 3, ele tá level 137 com 800 milhões de danos. Já o meu Craftável Shine, ele tá dando 1,6 bilhões, né, com level 142. O meu Secreto tá 142 dando 1,1 bilhão de danos. Então você já vê a diferença aqui. O meu Gojo Shine com Tactical 2, ele tá dando 590, level 137. Meu Sukuna 148 dando 2,3 bilhões. E o meu Aeson dando 1 bilhão. Então hoje a gente chegou mais um personagem na casa dos 1 bilhão. Então nós temos aqui 4 personagens dando mais que 1 bilhão. O meu Saitama tá quase lá. Mas hoje, mano, a gente tem um substituto pra isso aqui. Parece até mentira, mas cara, eu consegui mais um, mano, secreto, tá ligado? Eu até poderia pegar aqui esse Solid Gold, né, que apareceu pra mim hoje. Porque, mano, uma coisa que é engraçada, eu vou até equipar ele aqui. Mas uma coisa que é engraçada. Quando saiu a atualização, eu peguei um Solid Gold, só que por algum motivo, né? Quando eu peguei na atualização, ele não tava servindo pra nada. Mas, ó, o negócio é o seguinte. Hoje, né, eu vou ter que me despedir do meu... Pelo menos eu ainda não sei o que eu vou fazer, né, mano? Eu não sei se eu uso o Solid Gold ou se eu uso o nosso secreto. Até porque, mano, se eu for colocar ele aqui 121, ele vai dar 110 milhões de dano. Sendo que o nosso Solid Gold aqui, se a gente for dar uma olhada, ele tá dando 120 milhões. Mas isso, ele tá com passiva e a gente também pode colocar uma passiva no nosso Boros. Então, mano, eu vou desequipar ele e eu vou equipar meu Boros novamente. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar Fuse, né? Mano, vou colocar o nosso Gojo de Feed. E, olha, já vai logo pro level 138. Então, já deixa eu voltar aqui. E, mano, já tá level 138. Ele tá dando muito mais dano que o nosso Gojo tava dando. E ainda falta 46 trilhões. E após tudo isso, mano, eu quero fazer um teste. E ver, de fato, quanto tempo eu vou levar pra derrotar o Gary. Porque, mano, a atualização, a nova atualização, já já tá se encaminhando. Hoje, a gente acabou de entrar na data de quarta-feira. E, se não me falha as contas, se eu não estou equivocado, sábado temos a atualização. Então, temos quinta, sexta, pra poder farmar o máximo possível. E ainda temos um pouquinho de sábado. Mas, a atualização está chegando ao fim. Eu ainda não cheguei ao máximo da atualização. Acredito que eu poderia ter sido um pouco diferente. Acredito que eu vou utilizar este dia de hoje, quarta-feira, pra farmar. Quinta-feira, pra girar. E, sexta-feira, será um dia inteiramente de farm até sábado. Aonde, sim, aí nós teremos a atualização. Lauritia está ali farmante, né? No dela. Lauritia está farmando como se não houvesse amanhã. Estou feliz por essa garota, porque ela realmente está farmando. Mas, Lauritia, com licença, porque agora está em minhas mãos. Eu quero ver quanto tempo eu demorarei pra derrotar esse Gary. E, mano, vamos lá. Três, dois, um e... Cara, eu estou ansioso. Pera aí. Bizarro e tal. Ok. Clonamento na tela. Vai. Vamos lá. Vamos ver quanto tempo vai pra gente demorar. Cara, eu subi bastante, né? O meu dano. Eu acredito, né? Que eu subi bastante. Está dando ali 20 bilhões. Eu esperava que fosse mais, né, mano? Vamos ver com os Ultimates como é que a gente vai chegar a 50 bilhões e 67. Negócio bom. Negócio bom aí, velho. Foi muito worth, cara. Com as UTs, o negócio está mais interessante. Eu ainda tenho que upar mais. Eu não estou com os meus personagens de level 140, como eu queria que eles estivessem. Mas, ó. Eu acho que eu tenho aí um tempo, hein? Eu acho que eu tenho um tempo, hein, mano? E são exatamente 46 segundos pra gente poder derrotar o nosso Garyzinho, mano. Deixa eu até ativar o som aqui, porque eu gosto de deixar sem o som quando eu estou fazendo algumas outras coisas. Mas, cara, nem parece, mano. Nem parece que a gente está derrotando o Gary nesse tempo, mano. Mas eu acho que ainda dá pra poder melhorar. Eu acho que com esses 46 trilhões, nós conseguimos deixar pelo menos o nosso Boros level 140. Eu não sei exatamente que level que ele pega 1 bilhão, mas seria muito interessante se a gente conseguisse colocar ele no 1 bilhão. 140. Eu acho que 141 ele vai pro 1 bilhão. Exatamente, 141. O nosso Sirius, pra poder deixar 1 bilhão, acho que é um 145. Não, 143. É, eu precisaria deixar ele no 141 e esse no 143. Sendo que faltam 3 levels pro Boros e aqui faltam 6 levels. Eu acho que a gente consegue. Eu tenho, mano, muito, 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 mas muito, muito mesmo Saitama pra poder usar de feed. Até que muita gente vai falar, João, por exemplo, faz um craftável, né? Até porque se a gente for colocar aqui na ponta do lápis e for pensar de uma forma. O craftável não vale a pena, né? A não ser que ele seja Shine. E, ó, se eu continuar nesse ritmo, talvez eu consiga fazer mais um. Aí vale a pena eu substituir. A não ser que o nosso amigo Aison já esteja dando a Deus. Tenha que dar a Deus, né? Ele, basicamente, ele tá ali com um collector, né? Mas, como faz tempo que eu não vou triar, ele não tá compensando muito. Mas, se a gente for ver, ele tá dando 1,1 bilhão de dano. Em S-City, o nosso Sirius tá dando 1 bilhão. Então, não tá compensando trocar o nosso Aison ainda. Mas, quem seria o próximo a sair do nosso time seria ele. Ou, até mesmo, o nosso Sirius Bad, né? A gente meio que trocaria um Shine por outro. Porque ainda compensa ter o nosso Aison de secreto, mano. Hoje, o nosso time, felizmente, ele é constituído por 4 secretos e 2 craftáveis. Sendo um craftável Shine. Onde eu jamais imaginei que eu conseguiria fazer isso. E ele realmente é muito forte. Vocês podem ver, atualmente, ele é o meu mais forte. Tanto que ele tá level 142 e, mano, ele tá pau a pau com o Sukuna. Então, né, mano? Eu acho que o mais interessante pra gente agora seria upar os nossos personagens. E deixar eles da melhor maneira possível. Já que, mano, eu não acredito que a gente pegou outro secreto. Eu queria muito ter um Secret Shine. Mas, eu acredito que eu... Essa atualização, essa que está acontecendo agora, de S-City, não é a minha atualização. Não é o meu momento. Aonde eu vou me destacar mais. Aonde será o meu momento? Será na próxima atualização. Na próxima atualização, será o momento de Joãozinho brilhar. De Joãozinho mostrar pro que veio. Porque lá, mano, eu vou tá muito mais preparado. Eu vou tá muito mais forte. Até porque eu acredito que, nessa nova atualização, eles vão subir um pouco o level. Já que tem muitos players que conseguiram level 150. Então, eu acredito que eles vão subir o level dos... Eles vão subir o level dos personagens. Eu acredito que não vai ser mais level 150. Eu não sei se vão adicionar mais alguma coisa. Por isso que eu, pelo menos, queria deixar todos os meus personagens no level 145, né, mano? 145 já é um level muito AP. Só que, mano, depois do 142, começa a ficar muito difícil propor os personagens. Vai tempos e tempos. Se vocês forem ver, mano, a minha hora de game subiu pra 904. Sendo que, quando eu pegar mil horas de jogo, a gente vai ganhar um pouquinho mais de luck. Eu acho que, até atualização, a gente não vai pegar. Sendo que, esse vídeo eu tô gravando quarta-feira, duas horas da manhã. A gente pode colocar em consideração que o jogo vai atualizar meio-dia, mais ou menos. Então, a gente pode colocar ali mais 10 horas. E acrescentar mais 48 horas, que seriam um total de 58 horas, totalizando 962 horas. Então, tá mais do que dito que eu não vou conseguir essas horas até a atualização. Bem que eu queria, mas não vai rolar. Eu ainda quero tentar, e o máximo de rides possível, né? Até vai ter uma ride agora. Mas é uma ride que não me interessou muito, porque ela vai ser em Rumble City, mano. Cara, isso aí não existe. Eu não lembro qual que vai ser, agora eu tô confuso. Tá, eu acho que eu me confundi com alguma coisa. Ah, apareceu você, meu amigo. Deixa eu pegar meu Fibust aqui. Nossa, ainda a gente conseguiu pegar 15 minutos de sorte, mano. Isso vai ser muito bom, porque quem sabe a gente não consegue mais alguma coisa aí nesses 15 minutos de sorte. Mas agora não tem mais muito o que fazer. Eu até poderia comprar algumas coisas. E, mano, eu tenho um pouco de Robux, onde eu tava pensando em fazer uma doideirinha. Mas eu acho que eu não vou fazer essa doideirinha por enquanto. Eu vou dar uma segurada. Eu queria muito poder tentar pegar uma passiva em algum dos meus personagens, sendo que eu não peguei nenhuma, né? Seria muito interessante se eu pegasse alguma das passivas. Só que, mano, eu não tô indo em nenhuma ride. E hoje em dia, a maioria dos meus personagens são de S-City. Então eu precisava pegar pelo menos uma massiva pra poder fazer alguma coisa, né, mano? Já que o meu único que tem alguma coisa que é legal é o meu Saitama, que tem Strong 3. E ainda mesmo assim, não é o melhor. Eu precisava muito trocar as passivas dos meus personagens, mano. Mas, né, é daquele jeito. A gente tem que conviver com o que tá acontecendo. Enfim, mano, vamos ver. Vamos nos preparar pra essa atualização, que o negócio vai ser quente, que o negócio vai ser bala. Então, ó, vou começar a girar, vou começar a farmar, gastar esses 46 trilhões, porque o negócio vai ficar insano. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. O próximo vídeo é nóis. Valeu. Tchau. Fua. Tchau.